Tô com mais uma receitinha prática pra vocês, sabe aquele X14? Que é super caro no supermercado, então eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Primeiro a gente vai utilizar uma garrafinha dessa, tá? Vamos colocar um funil aqui dentro. A gente vai utilizar 300 ml de água, tá bom? Então, a gente vai utilizar um pouquinho do detergente neutro, tá pessoal? Mais ou menos umas 3 colheres, o detergente neutro, que o detergente vai ajudar a limpar bem. E a gente vai utilizar, gente, hipoclorito de sódio, 12%, tá? A gente vai colocar aqui, tá bom? Então, a gente vai colocar, a gente vai agitar bem e eu vou mostrar o teste pra você lá no meu banheiro, tá bom? Do nosso X14. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo que aqui tem um pretinho, ó. Tô borrifando aqui pra vocês verem, tá? Aqui também tem umas lanchinhas aqui também que já tá querendo ficar escuro, né? Tá? Aqui. Olha, pessoal, a gente vai tá borrifando aqui, ó. Tem algum lugar, pessoal, que não tem, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Aqui é onde tava esse cabelo, ó. Mostrar pra vocês. Tá? Assim. Tá? Mostrando. Pra vocês verem como que, linda, gente. Como que realmente as manchinhas pretas saem tudinho do rejunte do seu banheiro, tá? Ó, vocês podem ver que aqui tem um pretinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui em cima. Ó, pessoal. Olha, sai tudo. Tá? Tudo, 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 tudo. Aqui é uma laça... Aqui não é, pessoal. Aqui tá quebradinho aqui. Ó. Ó, pessoal. Então, realmente pode fazer. Ele tem o cheiro mesmo, tá, pessoal? Ele tem o cheiro mesmo do mercado. Vocês podem limpar que sai mesmo. Tudo aqui esse pretinho que fica no azulejo do banheiro, tá? Espero que vocês gostem aí, tá bom, pessoal? Pode fazer, pode utilizar e para de gastar dinheiro que agora vocês já aprenderam a fazer, tá bom? Espero que estou ajudando vocês, minhas queridas. Muito obrigada e Deus abençoe a vida de cada um que tá se inscrevendo no meu canal. Beijo. Beijo.